Música Polícia e Serviço de Investigação Criminal Nacional detêm o nosso suspeito na Enrito para a casa do telefone no Nauxassan e Adililara. A foi na equipa conjunta o Serviço de Investigação Comando Pantel no FFITEL a capturação do suspeito Sira Nebe envolve o caso Naux no tentativo de homicídio a vítima Juliana Elizabeth Frangidae Suárez, onde é o Anitúcia Frangidae de Nangitu, a área de Campo Alor e a 6ª Direção de Investigação Criminal Pantel a luta de detenção do suspeito na Enrito, que envolve o grupo referente. O caso de tentativo de homicídio acontece na quarta cala, a vítima Anitúcia Frangidae de Nangitu, a Cotuís e o Hospital Nacional. A Cotuís e o Hospital Nacional. A Cotuís e o Hospital Nacional. O caso de nós, o caso de nós, o Instituto Nacional Nacional de Minas Há Indes, o Autoridade Inteligente, a Populación Nacional Timor-Leste, o Tauro de Cotuís e o Sepetu Sira, então, o que nós conseguimos localizar, ou identificar o que é o Sepetu, o que é o Sepetu. O que é o Senhor? O que é o Sepetu, se envolve, ação há de um telefone. Agora, se não nos dá para o telefone, nós fizemos um grupo que durante a operação não tem o motor, não tem o animal, não tem o azul. Então, vocês viram aqui, primeiro, o inicial, RML, o idade, 19 anos, VCB, 17 anos, PPDI, 19 anos, EGTS, 19 anos, GSP, 17 anos, RVC, 17 anos, GEVP, 16 anos. Eles viram aqui, e se não podemos ver se o caso de onde aconteça, que o telefone não acontece, está com o motor, mas não conseguiu sair aqui e não se torne mais, ainda não se torne mais 5 anos. Eles viram lá, eles foram voltando, a telefone, a vitória, a motores, a marca BIT. O que se suspeito não é isso, não é mais envolvido direto, e é que o caso não é que resulta vítima, que é a convida. E agora, não é? Não é isso, não é? E é o processo de autopsia. O que é o motivo de todos os inimigos? Damião Gonçalves, Tomás Suárez, Ziumen.